É a promessa, Joelson, de que sejam retomadas as obras nos próximos dias. E se tratando aqui da tabuleta, da rotatória da Miguel Rosa, na verdade essas licitações ocorreram em 2013, aqui especificamente a perspectiva é de que as obras fossem concluídas em um ano e que a gente vê 2016 e praticamente nada avançou. Uma construção de elevado de 340 metros que poderia minimizar os efeitos dos engarrafamentos que são constantes aqui nessa região da cidade. Não só aqui na rotatória da Miguel Rosa, mas também como você mencionava aí na BR-316, na BR-343. A 316 hoje a gente vive um caos, seja a qualquer hora do dia. Essas duplicações das duas BR também estavam previstas para serem iniciadas mais ou menos no mesmo período aqui do elevado da Avenida Miguel Rosa, na BR-316. A previsão era de conclusão de um ano e meio e na BR-343 de um ano. O que a gente viu, na verdade, foi a paralisação dessas obras no ano de 2014. E agora tem a previsão de retomada a partir da próxima sexta-feira. Só na BR-316 a previsão era de um investimento, o orçamento está previsto em aproximadamente 72 milhões de reais. A gente observa nesse momento aí imagens que foram feitas anteriormente e foram gastos cerca de 5 milhões. Já os que passam pela BR-316 observam que o mato já tomou conta da área que havia sido totalmente aberta para essa duplicação, ou seja, 5 milhões aí que provavelmente vão ter que ser investidos novamente nessas obras que são tão aguardadas para, por fim, ou pelo menos reduzir os constantes congestionamentos nessa região e que aguardam também o Rodanel, que está em andamento, para que todas essas obras em conjunto possam resolver esse problema aqui na região sul da capital. O que a gente aguarda, na verdade, é que, de fato, desta vez, sejam retomadas as obras que foram autorizadas pelo governador Wellington Dias, a partir também de um aditivo com o BNDES. BNDES. A gente já havia, inclusive, anunciado essa retomada que estava prevista para o mês de maio. Agora, mais uma vez, e que, de fato, elas possam começar a partir desta sexta-feira. Joelson.